Fala aí seus nerds, tudo bem com vocês? Eu sou o David Oliveira, tá começando mais um Cachola TV E hoje eu tô aqui com o meu cafezinho maroto Oi, cafezinho E é claro né, a gente vai falar aí do episódio 6 de The Last of Us Bora! Bora! Hora do show! Bom pessoal, passando os eventos aí de Kansas City que rolaram aí no episódio 5 Que eu fiz a resenha semana passada, vou deixar aqui no card pra vocês, dá uma olhadinha lá A Ellie e o Joey chegam no Wyoming, começa a cena meio que eles na casa de um senhor e de uma senhora Tá ali rolando uma tensão né, porque claro, ali nesse mundo tudo é uma tensão né Tudo, sempre tem um cara apontando a arma pra alguém, eles tentando ver se uma pessoa tá infectada ou não Aí nessa casa é de dois senhores né, eles moram ali no meio da neve ali, é uma casa de madeira no meio da neve Uma vida meio simples assim, de campo mesmo, o cara volta aí de uma caça E eles conversando ali, é uma cena bem engraçada na verdade Porque a senhora que tá lá, é uma senhora muito divertida, meio sarrista assim Ela faz umas piadotas, tem que ser piadota né, porque senhor e senhora tem que ser piadota Ela faz algumas piadas ali, fala umas coisas engraçadas pro Joel No final das contas, eles acabam né, conseguindo algumas informações E alguns suprimentos ali, pra eles poderem continuar a viagem deles Seguindo ali rumo a, pelo menos tentar encontrar o Tommy Os senhores ali, eles dizem né, pro Joel, que não deve ter mais ninguém vivo por aquelas bandas E eles falam ali pros dois não passarem do rio, porque pra aquelas bandas tem muitos infectados Mesmo assim, Joel e Ellie continuam seguindo viagem ali Mesmo ele um pouco desesperançoso em encontrar o Tommy né Depois de um tempo de viagem, eles acabam atravessando aí uma ponte né E por consequência, atravessando o rio Indo pro lado que os senhores lá na cabana falaram pra eles não irem E eles atravessam ali, e até então tá tudo tranquilo Eles conseguem continuar ali a caminhada deles tranquilamente E de repente, eles são capturados por um grupo Esse grupo ali deseja ver se eles estão infectados Após verificar que tá tudo certo Quer dizer, mais ou menos né Tem uma tensão ali com o cachorro né Mas passa tranquilamente ali pelo teste do cão E eles são levados pra cidade de Jackson, ali no Wyoming Nessa cidade, parece que ali é uma cidade bem estruturada Tipo uma fortaleza mesmo As pessoas tão vivendo ali naquela cidade tranquilamente Entre aspas, tranquilamente né Que o mundo não tá tranquilo faz muito tempo né Nessa cidade, o Joel acaba reencontrando o irmão dele, o Tommy Uma cena muito bonita Eles acabam ali se abraçando Pedro Pascal, nesse episódio, sem palavras O cara tá arregaçando Ele reencontra ali Dá pra ver a felicidade na cara do Joel Quando ele reencontra o Tommy Uma cena bem bonita Eles chegam ali na cidade, eles são levados ali por aquele grupo E dentre aquelas pessoas que tão no grupo né Tem uma moça chamada Maria A Maria, ela é a companheira do Tommy Ele tá vivendo nessa cidade E agora tem uma relação com ela A Maria é uma pessoa bem forte Ela participa ali do conselho da cidade Ela é uma das, entre aspas, governadoras ali da cidade Como se ela tivesse um papel importante ali Dentro do governo da cidade Alguma coisa nesse sentido Um personagem que eu achei bem interessante Bom pessoal, vamos falar da cidade de Jackson né A cidade de Jackson ali, ela é praticamente uma comuna Olha que delícia Ela tem uma estrutura bem organizada As pessoas ali, elas vivem e compartilham ali todos os recursos da cidade Então tem luz elétrica, moradia, roupas, comida Tudo que dentro desse mundo pós-apocalíptico é complicado de se conseguir Eles ali tem uma ampla defesa da cidade também né Claro, existem saqueadores e os próprios infectados Que podem aparecer ali por aquelas bandas E eles estão tentando proteger ali a cidade Eles dão abrigo ali pro Joe e pra Ellie tranquilamente Parece que rola ali um engodo de falar que aquela região é super perigosa Pra eles também ficarem mais protegidos ali naquela cidade É uma região meio vasta ali, deserta Não tem muita coisa, só neve mesmo E a cidade ali no meio A cidade tem até eletricidade É realmente um lugar bem organizado A cidade tem um governo, a Maria ela faz parte ali desse conselho Que foi votado né, pelas pessoas E ela ajuda a organizar ali e fazer com que a cidade funcione Ninguém mora na rua Tem ali realmente né, uma ideia de comunidade Que é bem interessante, eu acho bom aí a gente pensar sobre isso Bom, ali em algum momento o Joe e o Tommy Eles vão conversar A Maria fica tomando conta ali da Ellie Enquanto eles tem essa conversa E essa é a minha cena favorita desse episódio Porque o Joe ele mostra toda a sua vulnerabilidade né Ele se abre com o Tommy Já que há uma pessoa, seu irmão ali né Ele consegue se abrir com o Tommy Ele fala das dúvidas, do cansaço Do pensamento que ele tem ali de proteção com a Ellie Desse vínculo que ele criou com ela Que ele sabe que criou com ela E ele tá com medo E ele passa ali, ele tenta passar a responsabilidade da Ellie De levar a Ellie até os vagalumes né Pro Tommy E o Tommy ele não pode fazer nada pelo Joel Porque a Maria tá grávida Ele vai ter um filho Ele tá querendo continuar ali na cidade Tentar proteger aquelas pessoas Os dois sabem que fizeram muita merda no passado Mataram muita gente Tiveram que agir assim pra poder sobreviver É uma situação complexa Mas o Tommy acaba aceitando a princípio né O Joel, o que eu achei mais interessante dessa cena Foi o Joel realmente colocar pra fora né Toda a frustração, ele tem medo Porque a gente sabe, ele perdeu a filha dele E ele não conseguiu proteger ela né E isso é o que deixa ele com esse medo né De não conseguir ajudar a Ellie no final das contas né E após essa conversa né A gente tem ali um lance aonde a Maria vai cuidando da Ellie E acaba comentando pra Ellie sobre a Sarah Sobre a filha do Joel A Ellie começa a entender por que que ele é daquele jeito Por que que ele age daquela forma E logo depois né A Ellie é levada ali pra um cinema E exatamente onde tá rolando essa conversa Do Joel e do Tommy Parece que ela tava ali de butuca Acabou escutando alguma coisa Ela fica extremamente chateada Porque ela realmente gosta do Joel também né Os dois tão juntos há quanto tempo já né Eles tem uma discussão acalorada Meio que fica ali de que Ela vai ir de manhã com o Tommy E o Joel vai seguir o caminho dele Só que na manhã seguinte né O Joel acaba encontrando ela ali no celeiro né Eles pegam o cavalo Se resolvem ali E tocam a viagem né O Tommy diz pra ele Que os vagalumes estão lá no Colorado Numa universidade se eu não me engano E ele pega ele e segue rumo né A viagem é tranquila Eles acabam chegando facilmente ali no Colorado Sem passar por grandes tensões Eles chegam lá Vão até a universidade Quando eles entram ali Eles percebem que a universidade tá vazia né O local onde os Fireflies Os vagalumes deveriam estar Não tem ninguém Parece os macaquinhos ali né Os macaquinhos ficam pulando ali De uma sala pra outra É bem engraçadinho essa parte né E logo depois Rola ali uma tensão Porque um grupo ali de saqueadores Acaba chegando no lugar Tentando ver se eles conseguem ali Algum recurso de quem estiver passando por ali O Joel e o Harry tentam escapar O Joel acaba entrando ali numa confusão Mata um dos saqueadores Só que quando ele tenta matar o saqueador Ele acaba sendo ferido né O cara consegue enfiar uma faca ali nele Um objeto ali nele E aí eles conseguem ali escapar Eles conseguem ali montar no cavalo E fugir desse bando que tava ali Só que chega em um determinado ponto ali Numa trilha de trem né Onde tem alguns trenzinhos ali O Joel acaba caindo do cavalo Expressão boa né Pra usar nesse momento Ele acaba caindo ali do cavalo né Ferido e desmaia Aí ele desce do cavalo Tenta acordar ele A cena fecha E a gente tem o final do episódio E agora fica só as questões né Porque a gente não sabe O que vai acontecer com o Joel Provavelmente ele não morreu né Talvez tenha uma sequência ali Ou eles vão dar um pulo na história de novo Então eu não sei o que vai acontecer agora né A gente vai ter que descobrir né Comentem aí embaixo aí O que vocês acham que aconteceu aí Se vocês acham que ele realmente morreu né Se a Ellie vai ter que tocar essa caminhada sozinha Agora que eles estavam se entendendo Agora que tava uma coisa legal Eles ali conversando no cavalo Trocando uma ideia ali Durante a viagem Uma das coisas que eu percebi Que eu notei na série assim É a passagem do tempo né Ela é bem rápida né Os caras tem que tocar a história muito rápido Tem que fazer andar E eles estão escolhendo ali Pedaços específicos pra gente ver São coisas interessantes A série tá boa pra mim por enquanto Eu tô gostando de tudo que eu tô vendo ali Eu não sei como é que tá aí Pro pessoal que já jogou Aquilo que eu falei pra vocês Lá no primeiro episódio Lá quando eu fiz a primeira resenha Eu nunca joguei Então o meu conhecimento da história É só pelo que tá na série E essa questão da rapidez aí Eu não sei se talvez Dividindo em mais temporadas a série Eu não sei se Acho que na segunda temporada Eles já querem retratar aí Parte 2 ali de The Last of Us Então eu não sei Se essa passagem do tempo Essa correria vai ser Muito boa pra história Por enquanto tá sendo Tá rolando legal ali E eu quero falar de novo aqui Da atuação do Pedro Pascal Show Da Bela também Viu? Tá ótima Tá excelente Bater uma salva de palmas aqui Pro profissional Bom pessoal É isso Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam aí De deixar o curtir Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam aí no canal E espalhem a palavra aí Compartilhem isso aí Com o que vocês quiserem Não se esqueçam aí De acessar os nossos outros conteúdos Tanto no site Que eu vou deixar aqui pra vocês Nas redes sociais E o nosso querido podcast Que tá mais ou menos Mais ou menos Mas ele vai voltar com força Eu tô com um projeto aqui Interessante Que vai trazer muito mais coisa divertida Aí pra nós Beleza? Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu! E até a próxima